Bom dia, gente. Boa noite, boa tarde. Não sei a hora que eu vou colocar esse vídeo, mas vai ser bem rapidinho, gente. Eu vim mostrar pra vocês uma coisa que eu aprendi, entendeu? É vivendo e se aprendendo, né? Como colocar moderador na sua live pelo celular. Porque tem muita gente, né, que não tem computador em casa, né, gente? E é isso. Como eu aprendi, primeiro vamos no YouTube, gente. Vamos aqui no YouTube. Eu vou fazer rapidinho, que é pra vocês aprenderem. Que ninguém gosta de vídeo rápido, né, gente? É rápido e prático. Porém, se a internet colaborar, aí eu venho colaborar, né, gente? Espero que vocês estejam aprendendo. Eu quero colocar, gente, digamos aqui, vou ver como colocar aqui, né, gente? Vocês estão vendo tudo. Vou colocar essa minha colega. No caso de vocês, vocês vão colocar a pessoa que vocês quiserem, né? Eu venho aqui no canal dela, né, gente? Olha só. Eu venho aqui. Aí eu comparto. Eu venho aqui, ó. Não compartilhado. Eu coloquei assim, não compartilhado. Eu venho aqui e copiei a link. Copiei link, beleza, né? Aí eu venho e saio do YouTube, gente. E venho pro meu Chrome aqui, ó, gente. Deixa eu abrir pra esse navegador Chrome. Aqui, gente, você vai vir aqui, ó. Vou ensinar pra vocês. Versão computador, entendeu? Você vai apertar nesse aqui, que o meu já tá aqui azulzinho. Esse nazinho aqui azulzinho. Versão para computador. Tem nova guia, nova... Todas essas coisas, né? Mas você vai vir com versão para computador. Aqui, ó. Pronto, né? Aqui, já botei. No caso, eu já botei. Versão para computador. Vou virar a tela assim, que ela vai ficar mais fácil. Aí, aqui, eu venho nesse... Nesse aqui, ó. Na pesquisa, né? Porque eu não vou colocar o link. Vai aparecer o link que você copiou. Não é agora, entendeu? Vou colocar YouTube. YouTube.com. Vou pesquisar YouTube.com. Então, pelo YouTube.com, gente, ó. Já tá em tela de computador, entendeu? Aqui, pelo celular, gente. Porque tem... Como eu disse, né? Vai demorar um pouquinho assim, né? Mas... É... Só pra... Vamos dizer. Porque vai ficar difícil, né? Porque a tela do celular é pequena, né, gente? Mas aqui, gente, vou ensinar pra vocês. Vocês estão vendo. Espera um pouquinho carregar. Porque aqui a internet não está colaborando. Meu celular tá 10%, né? Talvez possa ser isso que esteja demorando, né? Mas eu vou dizer pra você agora. Pronto. Eu venho aqui. Eu venho no meu ícone, ó. Gente. Vou no meu ícone aqui, ó. Do meu canal. Essa minha fotinha que tá aparecendo aqui, ó. Ó. Olha só. Eu tô apertando nela aqui, ó. A internet não tá colaborando, gente. Mas espera um pouquinho aí. Tá. Pronto. Aqui, ó. Aí vai aparecer, ó. Tá vendo aqui, ó. Meu canal Estúdio de Criação. Eu vou apertar no meu Estúdio de Criação. Olha só, gente. Vou apertar no meu Estúdio de Criação. Tá carregando, ó. EstudioYouTube.com. Tá carregando. Aqui, gente. Pra você colocar como moderador na sua live. Sabe, gente? Aquelas pessoas que ficam tirando o seu live e colocam spam, né? E tal. Essas coisas, né? Pronto. Tá abrindo, gente. Ó. Tá carregando. É que a internet não está colaborando, sabe? Aí você tá do outro lado da tela. Você não tem como, né, gente? Aí aqui, gente. Tá no painel. Vou dar configuração aqui. Nessa configuração, gente. Olha só. Ó. A configuração. Tá entendendo? Ó. Aí apareceu a configuração, né? Aquelas três setinhas que tem. Aí eu vou nesse nome comunidade, ó, gente. Comunidade. Aí você vai apertar aqui, ó. Ó. Já tá vendo que eu fiz minha comunidade. Aí já aparece o nome aqui, ó. Moderadores. Adicionar moderadores. Aí tem o nome. Cule. Cole. O URL do canal de um usuário aqui para adicionar. Com moderadores. Aí eu não tinha colado, né? Lá no YouTube. Você vai lá, ó. Vai colar. No caso, eu vou colar, né? A gente voltando aqui, porque eu apertei aqui. Bora voltar aqui. Bora voltar para o padrão. Ah, gente. Errei aqui, mas não tem problema. Não tem problema. Aqui, aqui, aqui. Assim, ó. Colar aqui, ó, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Colei, ó. Pronto. Colei. Aí você vai vir aqui nessa... Nessa... Nessa parte aqui, ó. Tô só virando assim que é para vocês verem. Ó. Salvar. Vai aparecer o nome. Cancelar ou salvar. Aí você vai salvar. Salvou. Tá entendendo? Pronto, gente. O vídeo de hoje é esse. Salvou. Você tá colocando moderador na sua live, gente. Tem muita gente, entendeu? Que não tem, né? Entendeu? Não sabe colocar também. Então, eu aprendi que compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, gente, deixa o like. Se inscreva no meu canal. Se não for inscrito, viu, gente? E é isso. É o vídeo de hoje. Tchau.